Mais um Toma Bronco aqui, morador do loteamento Autos da Glória 2 em Vazia Grande, mostra pra gente o matagal na rua Iara e pede que o receito tem dono, gente, você tem dono. E invade pra você ver como é que aparece o dono. Eles estão pedindo pro dono ir fazer a limpeza, vamos conferir. Olha, isso aqui é a rua Iara, isso aqui é o loteamento na entrada da Serra Dourada aqui em Vazia Grande, olha o matagal que tá, só lixo, cachorro morto. Agora é tempo da queimada, cadê a prefeitura pra pedir pra esse loteamento limpar isso aqui? Isso aqui é o loteamento Autos da Glória 2 em Vazia Grande. Autos da Glória 2